Música Bom gente, mais um vídeo do canal e chegou a hora da verdade. E aí? Concentrou? Claro. Lê? Concentrou? Claro. Fúria concentrou? Bárbara concentrou? E agora gente, acabou a moleza. Eu tava falando pra elas aqui nos bastidores que não posso ser injusto com elas. Então agora nós vamos começar pelo domínio, meninas. Seguinte, a máquina vai lançar até dois domínios. Fez o gol, bateu no chão antes, um ponto. Então é o domínio, mais um, dois pontos. Fez o gol direto por cima, três pontos. Errou o domínio, zero pontos. Só dominou e chutou pra fora, um ponto. Certo? Zero. Errou, domínio, acabou. Dominou e chutou pra fora, um ponto. Dominou, acertou o gol batendo no chão antes, dois pontos. Dominou e acertou direto, três pontos. Certo? Perfeito. Lembrando que quem ganhar aqui vai completar o time comigo, Juninho, Lucaneta, Natália e Fred. Certo, meninas? Fechado. Boa sorte pra vocês. É claro que eu vou fazer aquela primeira demonstração que eu quero bater na bola também. Vai de novo, hein? Eu cresci assistindo Falcão, eu sempre joguei futsal, eu sempre fui apaixonado. Então, né, eu acho que ele é o melhor da história. Isso já dá uma pressão maior e também um orgulho maior. Ah, pra mim é sempre um nervosismo, né, tá do lado do Falcão. Sempre acompanhei na televisão, então tá gravando aqui com ele pra mim é uma honra. E ele é, mano, ele é o ícone, ele é o cara da habilidade, a referência. Tipo, eu sempre assisti os vídeos dele pra aprender a fazer as paradas com a bola. Quando eu falo de jogar por amor, jogar com amor, jogar solto, jogar com alegria, se eu penso numa pessoa, é o Falcão. Lembrando, gente, conversado com as meninas, se a bola veio, elas decidiram não dominar, já vem outra bola. A partir do momento que elas decidiram dominar, aí se der canela, aí é azar delas que tem que ser junta com as outras, certo? Bora então. Vamos andar a primeira. E? Direitinho, ok. Tá, gente. Bora, mais uma, duas. Pode ir. É o melhor. É o melhor. Eu teria 26 pontos. Bom, meninas, eu teria feito 6 pontos. Eu não teria dúvida disso. Vocês vão fazer duas seguidas ou vai fazer intercalados? Melhor duas seguidas. Eu acho que duas seguidas. Vai pegar a batida, né? É. Então a ordem de vocês, fiquem à vontade, a partir de agora tá valendo. Bora, bora, bora. Bárbara. Bárbara. Perdi. Foi um domínio. Foi um domínio. Bora. Agora é tua. Agora vai, vamos. Dois domínios. Tá bom. Bom, gente, como combinado, a Bárbara errou os dois domínios. E tá valendo vaga pro House of FIFA Brasil, então não podemos ser injustos com as meninas. Bárbara, zero pontos. Agora a vez da Milena. Um ponto é do domínio. Mais um domínio. Ai. Gol, gol. Bem demais. Que domínio. Que domínio, garota. Vamos lá, Furiá. Represente, garota. Ah. Ah. Seguinte, então. Milena está com dois pontos. Ela deu dois domínios. E Furiá está com um ponto. Agora tem as suas chances. Vamos ver no que dá. Ela está pegando mais pressão, parece. Eu não acredito. Semana passada o treino estava melhor, hein? O treino estava melhor. Não, 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 não. Não, não, não. Como você faz isso? Não, mas se você foi muito... Sabe o que você fez? Muito segura. Deixa eu ir aqui, muito segura na certeza. Se você vai solta, você faz. Igual eu fiz. Eu estava lá. Fui golaço. Exatamente. No treino. Aí você fez, você arrumou, você dominou, olhou, você ficou com aquela perna de golfe, assim, sabe? E aí errou. Exatamente. Não dá para ser a pontuação do treino? Não dá. Não dá. É aí que eu falo que jogo é jogo, treino é treino. Caraca. A Lei fez seis, pôs cinco pontos na outra aqui. É. Ah, top. Soltinha, soltinha. Pisco, lógico que eu falo, hoje está valendo. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, ó. Errou. Toma. Igualzinho, cara. A novidade de hoje é o Pro Clubs. Com ele, no FIFA 22, você consegue criar jogadores com recursos inéditos que com certeza você vai curtir muito. Com ele, você pode juntar quatro amigos para jogar online partidas improvisadas. Tudo isso com mais diversidade, já que você pode criar jogadores ou jogadoras sem interferir na performance. Está esperando o quê? Bom, gente, falando tudo isso, garanta já o seu FIFA 22. Para você, de presente, o Natal está chegando, então, ó, melhor presente que esse não vai ter. Clica aqui e garanta o seu já. Bom, gente, as meninas acharam muito curto. O teu também, então, nós vamos fazer mais uma rodada e agora vai começar invertido. A Lê começa e aí vai de trás para frente. Lembrando, Letícia 2, Milene 2, Fúria 1 e Bárbara 0. Lembrando que agora a Bárbara entrou no jogo, porque ninguém distanciou. Então, as meninas ficaram aqui com uma pressão e tal e o máximo que fez foi dois pontos. Então, começa você, Lê. Lembrando, a bola veio ruim, não domina. Dominou, está valendo. Tira a taca do pé. Dá aquela caidinha. Dois. Boa, Lê. Tô bem. Lê, quatro pontos. Boa. Boa. Aqui deu. Aí foi dentro do limite. Foi, foi. Foi, foi, foi. Sete pontos. Fui melhor. Saiu a pressão. Tenho certeza que minhas amigas também vão melhor. Bora, bora. Amém. Bora, Fúria. É contigo. Boa, Fúria. Boa, Fúria. Boa, Fúria. Boa, Fúria. Fúria, cinco pontos. Ai, ai, ai. Boa, Fúria. Caraca. Que merda. Mirene Domingues agora. Espera aí que está caindo tudo aqui. Que lixo. Nossa, sim. Ai, não acredito. Se fosse valendo travessão. Canhota. Eu quis mostrar que eu sou canhota. Espera, tem mais uma. Tem mais uma. Ai, 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 ai. Bem demais. Boa, Fúria. Boa, dois pontos. Isso, então, bacana. É o seguinte, Letícia. Milênio e cinco. Fúria, cinco. E agora a vez da Barba na zero. Bora, 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 bora. Então, a mídia está com... Foi três. Boa. Boa, boa. 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 Que isso, olha aí. Que isso. Foi dentro, hein. Nossa, um milho. Depois da linha. Três pontos. Três pontos. Boa. Ai, que pecado. Caiu no metrômetro. Que pecado. Ai, touchdown and zone. Home run, baby boys. Can't stop. Bom, gente, ó. Primeira etapa concluída. Lembrando que está valendo vaga no House of FIFA Brasil. Certo? Começamos com Lê, sete pontos. Isso. Fúria e Milene, cinco. E Bárbara, quatro. Está todo mundo no jogo. Não tem nada a ganha. Ainda temos mais três episódios. E sempre fazendo essa pontuação. Zero, um, dois, três, quatro. Fechou, meninas? Fechado. Agradecer mais uma vez a EA Sports. Semana que vem tem mais. Bárbara, muito obrigado. É nóis. Muito obrigado. Lê, muito obrigado. Fúria, muito obrigado. Mais um vídeo do canal. Valeu EA Sports. Fui. Tchau. Hoje em dia, graças a tantas outras pessoas, né? Tantas outras mulheres envolvidas, a gente está podendo elevar o nível do futebol feminino. E acho que a visibilidade está crescendo cada vez mais. Então, todo esse universo do futebol feminino, todo esse universo feminino no futebol, pra mim é um sonho. Então, ver que um jogo como esse, o FIFA, ter embaixadora, já tem a Nath. Jogos como Supercopa dos Desimpedidos, jogarem mulheres com os meninos. Então, são sonhos que eu vou conquistando. É, assim, é um motivo de muito orgulho. Quando eu recebi esse convite e falaram embaixadora do FIFA, eu fiquei extremamente feliz, porque eu sou amiga da Natália Gittler também. Ter visto ela dentro do jogo, ter poder jogar com ela, foi uma conquista surreal, não só pra ela, mas pra todas as mulheres. Eu sou muito amiga da Natália Gittler. Pô, eu vejo que ela, tipo, abriu bastante as portas pra isso também. Ela, tipo, carrega muito o futebol feminino, sabe? E isso é muito incrível. E aí, estamos aqui com mais uma oportunidade que o FIFA tá dando pras mulheres. E, pô, tem muita mulher habilidosa. E o projeto do embaixador à FIFA, acho que é uma grande oportunidade, né? Pras meninas crescerem, se espelharem nas pessoas, nas mulheres que estão nesse projeto. E, com isso, elevar o futebol feminino cada vez mais. E, com isso, elevar o futebol feminino cada vez.